O Bat e a Deolane se encontraram e tem muitas pessoas parando de seguir a Deolane por conta disso porque muitos fãs do Kevin acreditam que a Deolane está tendo um relacionamento com o Bat Tudo isso porque antes desse encontro vazaram alguns flirts do Bat com a Deolane Eu vou mostrar o encontro deles pra vocês, mas antes eu vou mostrar esses flirts que tiveram aí no Instagram Antes de tudo pessoal, pra continuar acompanhando todos os vídeos, todas as tretas, fofocas que eu trago aqui Clica no gostei, se inscreve no canal, toque no sininho das notificações e ative todas as notificações para assim o YouTube entender que você está engajado e te enviar todos os próximos vídeos Bom pessoal, e pouco antes de se encontrarem, o Bat já vinha flertando com a Deolane Vale frisar que o Bat fez a cobertura completa sobre o caso Kevin lá no Cidade Alerta Ele mostrou todos os detalhes, inclusive ele tentou entrevistar a Deolane Ou seja, teve uma tretinha dele com a Deolane Enfim, ou seja, rolou aí uma tensão entre os dois Mas, durante a Deolane fazendo uma live ali, o Bat comentou, chamando ela pra beber Confiram só Bom, e aí começou tudo pessoal Porque depois disso, o Bat compartilhou uma foto, uma imagem da Deolane na balada E reclamou que ela não tinha chamado ele, velho Vejam só aí, essa publicação do Luiz Bat E depois de tudo isso, aconteceu o encontro E nesse encontro, o Bat flertou com a Deolane Diz que ela era mais bonita pessoalmente e tudo mais Vejam só O cão, quando não vem, manda o secretário Esse cara me persegue Sabe quando você desperta, amores? Eu fiz esse encontro Que mais? Uma bonita aqui na foto, viu? Sou mais bonita pessoalmente? Uma bonita pessoalmente Eu te disse, besta, pra não falar mal de mim A dona Álvaro acertou Eu vou te falar uma coisa Melhor que você, só tem uma pessoa Eu mesmo A dona Álvaro A dona Álvaro A dona Álvaro É eu Você nunca mais fala mal de mim em rede nacional, tá? Você, você, agora tá minha amiga? A mãe é igual de pirona Ou engole ou vomito Você prefere o quê? Ela ficou top Virou meu best de frente Eu juro, nunca mais eu digo Daquela água não beberei Ela encontrou o pior Bom, e é claro que vendo tudo isso A gente imagina que O Bat e a Deolane estão vivendo algum e-fair, né pessoal? Eu também, na minha singela opinião Não acredito que seja errado A Deolane estar se envolvendo com outras pessoas Até mesmo porque Por mais que ela gostasse do Kevin Amasse o Kevin O Kevin já se foi E ela continua viva, pessoal É claro que ela não pode Ficar sozinha pro resto da vida Ela ama o Kevin Mas a vida continua pra ela, né? E assim Também tem outro fato, né? Tem muitas pessoas Falando que o Bat não gosta da fruta Bom, eu não sei, gente O pessoal especula muito isso, né? Eu não sei Eu não tenho informações sobre isso Se o Bat tem alguma homossexualidade aí ou não Tem pessoas falando Que ele não gosta da fruta e tudo mais Mas, gente Eu acho que não Eu acho que Mas, enfim Não sei, né? Não sei se isso procede ou não Inclusive, queria que vocês comentassem aí O que vocês acham em relação a isso Bom, pessoal Comentem aí Eu quero muito saber qual vocês acham Se vocês acham que a Deolane e o Bat realmente são um casal Se não tem nada a ver A Deolane perdeu muitos seguidores Milhares de seguidores Após ter aparecido com o Bat Enfim Bom, pessoal Não se esqueçam De me seguir no Instagram Arroba MarqueadoOficial E além do mais De clicar no like Se inscrever e tocar na sineta Pra continuar acompanhando os vídeos Até a próxima, meus amigos E tchau